Sou rebelde porque quero ver mudança. Precisamos pensar em educação de tom integral, precisamos pensar em levar acesso à internet para o interior, porque nós precisamos que as pessoas que estão no interior tenham o mesmo acesso. Eu quero aproveitar e dizer para vocês também da importância dos projetos culturais nas comunidades no contraturno, para a questão de segurança mesmo. Caxias tem algumas comunidades que estão recebendo projetos culturais no contraturno e isso tem despreocupado mais a questão da segurança para mães e para a própria Secretaria de Segurança, vamos colocar assim, porque as pessoas, as crianças, os jovens no contraturno participando desses projetos culturais nas suas comunidades estão fugindo da drogadição e conseguem realmente ter um atendimento àquilo que nós prezamos e que nós queremos, que é educação em tom integral. Um rebelde nunca cede, nunca perde.